Vamos falar com o nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Moisés. Bom dia, Anderson Batista e torcida rubro-negra. E, aliás, todas as torcidas, né? A Rádio Vicente FM de todas as torcidas pernambucanas. Mas, enfim, bora falar do Leão. Várias notícias, né? Ontem a gente teve a resenha rubro-negra com a participação da nossa banca normal, né? O Anderson Batista, inclusive, teve com a gente lá. Aliás, é sócio nosso lá no canal e não sai que eu pratico esporte. Mas teve o Chico, teve o zagueiro Chico, o diretor de futebol Nelo Campos. Teve também o Ezequiel, que bateram uma bolinha com a gente lá, falando das situações aí do campeonato pernambucano recentemente. Lógico, tudo em clima de descontração, mas deu pra pegar um pouquinho aí o Ezequiel, né? Ezequiel, quando perguntado se ficaria pro campeonato brasileiro por completo, inclusive uma pergunta minha, ele meio que disse, Ah, eu tenho contrato ainda, até, né? Deixou no ar que daqui pro contrato, beleza. Mas depois a gente conversa, no caso esporte, ele representante e por aí vai. Então, a gente fica com essa dúvida com relação... Ezequiel, é relativa a Leandrinho e Samir, já tá encaminhada aí essa negociação de empréstimo. Ah, essa dúvida, né? Surgiu hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes, uma confirmação cravando o Adrielso no Internacional de Porto Alegre. É bom lembrar que o técnico do Inter foi técnico do Adrielso na seleção brasileira aí da base. Então, tem fortes indícios aí. Fortes indícios não, é o próprio técnico do Internacional que tá sendo o principal motivo para levar o garoto pra lá, né? A principal força, vamos dizer assim. Então, tem o Adrielso, o Leandrinho, o Samir, o Brocador também, né? Tá essa situação toda aí, Brocador vai ou não vai? Inclusive, o site do Pratico Esporte aí deu ontem o interesse do Atlético Paranaense no jogador. Ah, sim, o interesse, o Atlético tá monitorando desde então, mas só queria, por uma questão direta de relacionamento com o clube, né? Com o esporte, só entrou mesmo na história a partir do campeonato pernambucano da decisão. Então, além do Atlético Paranaense, tem o Santos e tem a Chapecoense interessada no Brocador. É bom lembrar que o esporte, entre idas e vindas financeiramente, fez um acerto com o Brocador, deve muito ao rapaz, mas a gente acha, pelo andar da carruagem aí das informações dos bastidores, que se rolar essa negociação com qualquer clube que seja, independente sejam Santos, Santos, Atlético Paranaense ou a Chapecoense, vai rolar aquela situação, né? Perdão, dívida, eu acho que o caminho é esse. Com relação ao Adriel, se eu esqueci de dizer e me permitam agora aqui, possivelmente, né, tem o nome de um zagueiro também vindo de lá, o Klaus. É estranho, um pouco estranho, porque o Klaus é um destaque, não que o Adriel não mereça ser trocado por um jogador na altura dele, ou que está até com mais nome, né? Não é isso. É porque esses clubes do Sudeste não dão vacilo, né? Então, liberar um atleta como o Klaus, um destaque aí do elenco colorado para o esporte nesse momento, a gente fica meio reticente com essa informação. Mas vamos aguardar, pode vir dinheiro, pode vir zagueiro, nada está certo, inclusive a diretoria de futebol do esporte está reunida nessa manhã de terça-feira, não só, acredito, para resolver a questão do Adriel, como também Leandrinho, Samir, Brocador, tudo que envolve o planejamento e não está descartado aí o enxugamento do elenco, tá? Tem muitos atletas e a ideia, pelo menos, preliminar é de emprestar alguns jogadores aí para tirar essa quantidade de jogadores. Com relação à decisão, voltando lá para o papo, teve problema com polícia, né? Polícia, imagens aí lamentáveis de torcedores indo ao encontro de jogadores, né? Do lado ali da torcida organizada e, de antemão, a gente não percebe nada que os torcedores tenham feito para receber cacetadas aí, porradas, com relação à parte da polícia. Então, fica essa chamada aqui. Teve uma arrastão dentro da Ilha do Retiro, é de se chamar a atenção da diretoria rubro-negra, de segurança, é para liberar para a torcida? É, mas vamos liberar com responsabilidade, porque onde tem multidão e cerveja barata ou cerveja à vontade, tem que ter polícia, tem que ter segurança. Então, houve uma arrastão durante a partida do esporte, alguns sócios relataram que perderam seus pertences e devem correr atrás do prejuízo, né? E ser indenizado por parte do esporte, que é o responsável ali dentro da Ilha. Então, houve também reclamação com relação à campanha da ação rubro-negra aí, com relação à cerveja. Não teve cerveja para todo mundo. Há relatos que acabaram as cervejas em alguns setores. Há também, por outro lado, o argumento contrário, que aconteceu roubos, né? No caso, com os de violência de cervejas e do dinheiro do caixa de alguns bares. Mas isso só reforça o que eu estou dizendo. Vai fazer uma promoção. Vai receber público envolvendo cerveja, bebida alcoólica ou qualquer situação parecida aí. Alguma droga lícita, né? Melhor que eu queria lembrar aqui agora do termo. Qualquer droga lícita. Então, que faça com segurança e que faça com a margem para que o torcedor não se espalhe. Foi o segundo jogo que essa promoção foi. Mas a gente não sabe se continuar assim, se o torcedor vai continuar acreditando nas ações do clube. E é nesse aspecto que a gente está tocando. Por enquanto é só, a gente fica por aqui aguardando as notícias aí da manhã com relação à diretoria de futebol do Esporte Clube do Recife, meu querido Moisés. Boa, Alessandro Matias, trazendo informações aí do Leão da Praça da Bandeira. Alessandro, nos encontraremos amanhã. E amanhã eu queria falar um pouco sobre esse time do esporte. Como é que vai estar essa equipe para jogar a Série B? Tendo vista que o esporte ainda não enfrentou, tirando aí a Tombense, times de outras regiões. E eu quero saber como é que vai estar esse time. Amanhã a gente explora isso aí, beleza? Beleza, só para complementar, já que você tocou no assunto, o esporte apresenta hoje à tarde no Centro de Treinamento em Paratype. Um abraço forte, forte abraço, melhor dizendo para você, para todos da Rádio Vicência. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira com o nosso repórter Alessandro Matias, aqui no Falando de Futebol, na Rádio Vicência FM. E aí E aí E aí